Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sabem que a vovó normalmente usa bastante chá, não só eu como vovó, mas muitas vovós usam chá para muitos tipos de problemas. Então, hoje estou preparando aqui um chá de picão, muitos dizem pico-pico, é aquele que tem no mato, aquele que fica grudadinho na roupa da gente, mas hoje estou preparando este chá para o fígado, pessoal. Então, pessoal, olhem só, quando a gente está com algum problema de fígado, a gente faz o chá de picão, eu estou usando esse tanto aqui, que dá um tanto de umas duas colheres de picão picadinho, e já lavado, esterilizado, e agora vamos acrescentar a água fervendo em cima deste chá. Aí você deixa em efusão, você tampa essa panela, deixa em efusão por uma hora, e você já vai poder tomar deste chá de picão. Serve para o fígado, para o estômago, para fazer completamente uma limpeza nos seus intestinos e no seu fígado. Fígado, ele é muito bom, ele é saudável, porque ele é tipo antibiótico natural. Vocês podem pesquisarem, tem várias receitinhas do chá de picão. Façam vocês também, se inscrevam no meu canal. Agora, eu só vou tampar a panela e o chá deixar por uma hora em efusão.